Nós precisamos ir ao encontro de Deus e rezar com a voz do coração, rezar meditando com o nosso espírito, rezar com o terço, com a Bíblia, sem nada nas mãos, com a força do coração, eu rezo a Deus, na minha reza eu peço proteção, eu peço para a saúde, para mim ter sorte no amor, sucesso na vida profissional, é com fé, com muita necessidade, é que apelo para a reza, para pedir ao Senhor paz, sabedoria, para guiar minha vida pelas estradas do mundo, Oh Pai, me livre das tentações, me protege das invejas, dos perigos, dos abismos, das traições, eu rezo para São Francisco de Assis, para São Agostinho, para Nossa Senhora, para os santos que são tantos, proteção eu peço para algum, para que me livre dos eguns e espíritos do mal, rezando para a Yansã, eu rezo de joelho a reza do budista, o salvo do evangélico, eu rezo igual ao judeu, rezo na reza de Zambi, com a fé do muçulmano, eu rezo como rezou Lutero, eu rezo em Herubá, rezo como um beato, rezo para Deus, como se reza em qualquer religião, a minha reza é para você, Pai, meu Criador, meu Deus, eu rezo para você me ajudar, Oh Deus, a quem todos rezam, O Deus que é negro, é branco, amarelo, é igual a mim, é igual a você, Seu filho Jesus, já foi como nós de carne e osso, pisou na mesma terra que pisamos, Porém, nós temos mais sorte do que ele, pois a minha e a você não pregaram na cruz, Eu rezo, eu rezo com o terço na mão, com a Bíblia no colo, eu rezo, Segurando, empunhado no meu patoar, com a água binta do lado, eu rezo para mim, Para a criança abandonada, para o velho que está enfermo, para o jovem viciado, Para o pai desesperado, que vê o filho perdido, eu rezo pela paz do mundo, Para aquele que está desenganado, para aquele que não enxerga, pela moça que não ouve, Rezo para quem tem frio, eu rezo para o andarilho das estradas, Eu rezo para quem vai ser mãe, eu rezo até para a prostituta, que sente a falta de amor, Eu rezo para o Papa, eu rezo pelo adolescente, Hoje, na minha reza, apoiado na minha fé, eu tento não esquecer de ninguém, Hoje eu rezo para Deus, olhar por todos nós, A minha reza não é só para mim não, é para quem dela precisa, Mesmo que eu não conheça, pois atenderam a um pedido de Jesus, que disse, Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, Através da minha reza, tento mostrar a Deus, Que eu amo a todos, sem preconceito de raça, de coro, de credo, Pois eu rezo com o coração para Deus, Que eu amo a todos, semvelmente,